Você faliu, Imperador. Eu não vou entrar pro lado negro da força. Você acha que eu vou matar o meu pai? É, jovem Skywalker, você me decepcionou muito. Você não tem jeito mesmo, Jedi. O negócio com você é destruir... Jovem tolo, no final ainda você vai entender. Nunca surprestime o poder, palado negro da força, seu Loki. Ah, por favor! Agora, Skywalker, você vai morrer. Ai, essa doeu. Malditos Jedi. Acabei falindo mesmo. É, eu vou embora daqui antes que eu morra. Vou embora pra uma outra galáxia bem longe daqui. Vou entrar no planeta azul pra ver a farra. Oh, meu Deus, eu perdi o controle, danado! Estrela 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 Parece destroços de um avião. Será que os americanos bateram em outro avião? Parece que foi de outro planeta, rapaz. Estrela 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 Está Estrela Estrela para me promover. Viu? Sabia que tinha um quê de burguesia nele. Mas tu tá querendo a gente pra quê? Para conquistar toda essa galáxia. É, mas antes de conquistar a galáxia o senhor tem que dar um jeito nessa caatinga desgraçada. Parece que nunca tomou banho. Ô, seu Deraldo, vai ver que ele é de um país frio. Não precisa tomar banho todo dia. É verdade. Eu tenho um primo que é mestre lá na Europa. O quê? Eu não sabia que você tinha primo mestre. Oh, ele é mestre de obra lá na Dinamarca. Quando ele veio pra cá pro Brasil, garrou, ficava sem tomar banho e ficou uma Inhaca que ninguém conseguia ficar perto. Eu não tenho tempo para tolices. Eu vou aniquilá-los, seus vermes. Ai, mas no fundo eu admiro a gente brava, não sabe? Quando eu era dono de bala no Ceará, eu queria ter esses raios só pra jogar nos clientes chatos. Ai, quando é que você vai me pagar aqui, seu fogazão? O último cabra que me cobrou assim tá morando em um cemitério. Mas então você saiu do Nordeste porque tinha medo de cobrar gente briguenta? Não, Tatu. Aconteceu um negócio que me aborreceu muito, não sabe? Eu era dono de um estabelecimento supimpa no centro de Fortaleza. Era muito bem frequentado por artista boêmio. Mão Guia recebi um trote do programa de rádio do Moção. Chegadinha do Moção. Alô? CHICO BUDICO! Vai tomar no... Corno, filho de rap... Todo de posto, eu vou aí pegar a mangueira do posto e empurrar a toninha no teu... Filho de rap... Chico BUDICO! Mano, porra, para de ligar pra cá, filho de rap... Ei, pare com isso, seu Chico BUDICO! Chico BUDICO CACETO! Ei, 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 peraí, Chico BUDICO! Filho de rap... Seu nome é Chico BUDICO ou é Francisco BUDICO? Assim por onde eu andava o pessoal me enchia o saco. Ô, Chico BUDICO! Nossa, Chico BUDICO! Olha lá, Chico BUDICO, tá se engraçando com a gente. CHICO BUDICO! Assim eu fiquei desatinado, larguei tudo, fechei meu estabelecimento, peguei o primeiro ônibus direto aqui pro norte, recomeçar a minha vida. Mas você largou o barzinho lá de Fortaleza, venda pro bicho aí então, você tá falando? Ô, seu... Seu coisa, não tá afim de fazer negócio com o Chico BUDICO aqui? Ficar dono de um boteco lá em Fortaleza? Mulherada, sol... Então fale pro Chico BUDICO que eu compro a venda dele. Viu, Chico BUDICO? O bicho quer fazer negócio com você. É, Tatu, se eu vender pra um cara ruim desse, ele não me paga aí, fica na mão. Se tivesse um jeito de fazer, ele fica bom. Então pode deixar comigo, Chico BUDICO. Vou levá-lo no daime pra fazer uma purificação, garanto que ele vai ficar bom. É, padrinho, o bicho é ruim demais. Fica só falando e destruir tudo. Diz que pegou três mulheres lá em Ilhéus. Vem com umas conversas aí. É baixo astral pra caramba ficar perto dele. Eu só resolvi aceitar essa experiência para que ninguém subestime o lado negro da força. Vendo, padrinho, o tempo todo assim. Deixa comigo, Tatu. Faz fazer um trabalho de cura. Só com os fardados. Mas eu vou dizendo que vai ter uma péia. Uma péia? É, Tatu. Quando as pessoas têm muita maldade no coração, a pessoa sofre muito na miração. Mas é importante porque purifica a alma. Garanto que seu amigo do mal vai ficar do bem depois dessa experiência da péia. Abregando este rio na mata Uma luz no céu apareceu Ela veio para iluminar Este caminho de Deus Ela veio para iluminar Este caminho de Deus É, Sarei. Parece que acordei de um pesadelo. E com esse novo visual vou arrasar com as gurias. Agora o senhor poderá ter uma dignidade. E o Dime é luz pura. Provou que não existe força maior do que a do astral. Agora que você ficou bom, vamos lá fechar negócio com seu Deraldo. Essa foi boa não, Tatu. Acabamos saindo bem. O velho comprou a venda. Só espero que ele se adapte pro ritmo de Fortaleza. Chico Budito Chico Budito Chico Budito Moça se vestir de cobra E dizer que é distração Vocês cada capitã A minha desculpa é essa expressão No Ceará não tem disso não Tem disso não, tem disso não No Ceará não tem disso não Não, não, não No Ceará não tem disso não No Ceará não tem disso não